A CIDADE NO BRASIL 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 DE DOBLA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Assim, nós nos vemos e nos recordamos a Helmi e a Marcona Wills. Nós temos uma pessoa que está nos seguindo no exterior. Boa noite, nós estamos na Holanda, segura, nós temos roupa, está nos seguindo. É uma atividade de hoje à tarde, que é tremenda. Eu tenho sentido que, de maneira uma pessoa, está tão rato, que o soberano não estava tão junto, e nós podemos ver com o reconhecimento do nosso líder. E, de maneira uma pessoa também, nós temos um pouco de força. Nós começamos na cidade, cinco anos, nós estamos na estatua de Tula, que a minha pessoa, o Sr. Max Sancher, e um roman de Helmi e Marcona Wills, dirigiram alguma palavra, não é presente. E nós estamos aqui na cidade, na actividade para inaugurar o Helmi e Marcona Wills Boulevard. Que estava tremendo. Mas, e eu queria reportar o Pima, e eu disse que a maior força tem, agora eu me vejo quanto soberano, quanto renda está aqui. E eu desejo não como nada, não adianta, não adianta seguir a lucha, não está, não entregar. E aí, você tem adiantado, que a lucha está começando, e aí está seguro. Me queria adiantar também, um danque, na é bromem com a minha última vez de acabamento e com a não forma a dê um respeito de maneira que eu serei na realmente macho no wills. Há um dia a cumprir um ano que arranca o nosso líder é não um dia fácil mas a nossa luta segura o dia e seguir vai e agora eu preciso e agora eu vou e me quero e agora eu não vai nós temos que seguir sem a vida com ele e vai adelante. E um motivo mais fácil para sobrar nosso tour estima realmente macho no wills. As simple as that. Não tem outra maneira para pisar ali. Eu quero seguir o nosso programa João Jove e me pedi senhora Diana Márquez se é por bem delante ando pelas para nós nos povos e que tem. E me tem com o biso Samawak a hierra na plaza Helmin na plenche Helmin e me pedi e me pedi e me pedi pero muito espera o bisão agora o bisão estendele e me pedi algo na bisão também. Senhora Diana Márquez Obrigado. 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 Boa noite, Shannan. Boa noite. Me quer começar com uma maneira que o senhor avisa com um poema como a Más que vi não é momento diz despues como atende lo que a pasa. Senhor Helmin Vils cruelmente foi de nos arrancar sin un palavra de despedida lagando atrás un pueblo llorando lagando atrás un isla que bra pero no está jurado o mástima que o lucha no estava en vano o palavra na lo sigue penetra até o coração agora duro será. Nos lo lenta para cucar na área e un dia un pa un liber nos está liber nos está liber permitimi trece algo más na na año 2003 maleza e libreta 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 sorry tragedia de nos raza e sú resurrección skibipa José Antonia un hora ma le for a página 29 un imenso tristeza aderrentame pa un simán coserio me importa come me importa drum segun día non te pasa da purba de toma distancia pero ma sinti un gana de llora e mes un tristeza conocen enán tantísimo año pasa a sinti ora non habira libreta pero non é orrezo pro me sempre dante tingani llora mas kibi lagami llora jamino por sconder mi doló lagami llora pa mi por biba din nobo mi cura son marcita pa hopi tempo no assinti ni alegria ni tristeza morto na vida na vida morto lagami llora mi dolo pa mi cura son ni renas si lagami llora mi dolo pa vida volved rente e página 29 de verdad at que me masyaduro mes pasobra hora e cadena nan por fin a kita fe nan man ah si manera ta un favor ah sin an abisa nan tam kutah un favor ah sin an to kunang meste te gradis do an to se as min hopi hopi dolou ora maleza epida ei an to e ora ei mas kivi un grito de un antepasado no no llamami cativo ainda bon comprande cu en nombar cu nan adunami sin que mi meste ra cargue no sig llamami cativo ainda bon comprande e daño cu nan ahasimi e injusticia comete no sig llamami cativo ainda bon que comprande cu mi tabata un hende que me estere a somente, não se guia a mami cativo, que dia vou te compreender com o que tu vai vou te castigar, e bom mês também vou te castigar. Não que visse a nós, que não é herência para nós não está cadena ni ódio, ni maldade, tampouco codícia e discriminação, não é herência que não é a liga para nós, da liberdade, força, perteverência, sinceridade, coragem, alegria de vida, e não lhebida, dignidade. Então, me avisa, para que o astro, corso, corso, o coração te palpita, vem de ansia, tristeza e dolor. Digo isso. Muita tende, boola, não lora, mojando barranca, coau e voo. Dentro de escuridade e silencio, de anoche, ora grito, já nota, chega bo rea, bota, jala, um rocea. Sin embargo, vou não por vai sossegar. Entera, anoche, bota, queda lanta, por bando, com turbo força, de penetrar, denhe, corazonan, de boiunan, cuta lubidabo. Bo padenta, sagudi, bo grito, de amargura, terresonar, casi, bo no por insistir, e bo que laga, bo cabez, cologa. No, corso, no pega sonho, queda lanta, siga e grita, siga e penetra, denhe, corazonan, ao vor duro será. No, corso, no perde esperança, un dia nos lo uni, e junto nos lo viva, na paz, idem tranquilidade. Corso, nos estimabo. Danke. Danke na Diana Márquez, pa e poema ng, que la tresse panos, anto, nosa sigyorin be, minta pidi, Jessica passa dilanti, Jessica lo vai, un pari palabra, que que duna na nos, pero tambe, un cantica, cu, e que treze panos, anto, el osplica bo san, quita e relacion, entre, e cantica, e cu, Helmin, Mark Nobils, e cune. Un, diz un iapa, el abisame, cu ta, con dat, un cantica, que la canta, serenata, para Helmin? No. no, no, mentira, serenata, pero, ela dediquei a Helmin, até que, como san, Jessica. Ok, danke, boa noite, boa noite, tu é presente? Um, primeiro lugar, me quero avisar, a metá, metá, un dia, e, 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 cinco, mas ou menos, no sabatá, na sede, na sede, rei, sin tabou, de palo, de Kenepa, anto, talo, lo siguiente, o ame, tarana, sede, dia, sede, abre, mitá, tatai, en antúr, dia, di, mitá, de diez, para mitá, e cinco, anto, mitá, e cinco, realmente, a stop, tra, anto, eta, take over, e, porpoxion, da, pata, a sede, que da, abri, turdi, e, promi, via, conos, a celebra, Helmin, ues, su, aniversario, na, stein, rei, mitá, guarda, tabatín, carioque, anto, mi, acante, cancion, di, Juan, Gabriel, Amor Eterno, e, cancioni, el, acantele, pa, su, mama, co, afa, e, si, anto, mitá, guarda, Helmin, datapara, patrass, un, pari, miembro, es, anto, primera, ora, dati, na, po, guarda, anto, desfermo, canten, anto, mi, amire, a, vai, un, mas, patrass, imanera, sempre, etapa, danato, su, anto, pero, amita, miras, amita, parra, revestit, anto, amita, mireta, ne, e, prome, e, dia, e, e, mesmin, apontre, nada, di, com, mi, amireta, vaneta, seco su, pero, e, jeluna, com, mi, cede, mi, travo, na sede, me, apontre, passo, mi, el, mi, 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 abas, sabo, com, batamaneta, yora, e di, va, mirame, mi, si, passo, di, metapara, i, veste, ando, mi, a, cacito, e, dico, minói, ela, guarda, su, mamadefunto, un, a, promen, a, fa, e, Dessa mi, chius, se, tamame, chius. was, imediat, eh, tamame, chius, edi, chius, voto, grabe, cancioni. Mi, di, avalupo, dia, pagrava, voto, bi, sami. Un, dia, passei, estore, cortico, el, ven, sed, veer, dia, manera, Então, a minha vida me disse, ele, você me guarda que gravar para sombra, e teve muita corra nossa também eleição para promover, então me dico, né, tem mestre de t-shirt para sombra, e t-shirt não está acabando na sede, e dia vai bom, não sei se outro dia. Então, foi e disse, e lá dentro do parlamento, então, ele ensinou, então, nós não a gravar canções mais, então, eu senti um bebê, um bebê comigo, tá querendo cantar canções, e, e, ademais, eu quero cantar canções também para minha mamãe, que aí passa também, a vez só chega. Então, uma coisa mais também, eu quero avisar também que realmente, de verdade, está para te estimar gente, realmente te estimar gente, depois, eu me acordar, na sede, eu também estou remediado, antes, tem aspra, esse aspra é diferente de ele, mas ele está neto com o aritinho para ir trabalhar, então, tem viagem também, então, nós também vai, então, não come, então, nós disse, não, nós vamos cozinhar na sede, para não saber que ela come. Assim, nós estamos cozinando na sede, então, eu tenho que ir em pular, assim, mas, é a mãe que começa no trabalho, beraí. E, assim, eu quero avisar, então, um curso matâmico realmente, assim, uma maneira, quando eu vive em um outro país, um pequeno pequeno, um pequeno pequeno, assim, assim, então, eu tenho que colocar uma rua inteira de corso ao dentro, então, eu quero contar de coisa assim, eu estou pensando, ó, Para sentir o olho, para sentir o coração cerca de dia Talvez se eu quero dedicar a canção aqui Na real, como a TV, como eu não agravi Então, na minha mãe também, como eu sei Despeçam-me que emocionam Por lenta, tem canção, pelo universo, universo Ok, eu vou me cantar na capela Mas só que a pessoa me está querendo o axo para trás La, 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 la Tu és a tristeza de meus olhos Que choram em silêncio por teu adiós Me miro no espelho e vejo meu rosto O tempo que he sufrido por teu adiós Oh, vivo que te olvida o pensamento Pois sempre estou pensando no o ayer Prefiro estar dormida que despertas De tanto que me duele que não estes Como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estás mirándolo Amor eterno Tan inolvidable Tardinho Tardinho Temprano Estaremos Contigo Para seguir Queriendonos Estaremos Eu tenho sufrido tanto por tua ausência Neste dia até hoje não sou feliz Aunque tenho tranquila minha consciência Sei que pude ter feito mais por ti Obscura, soledade, estou vivendo A mesma soledade de teu sol pulcro Tu és o amor do qual eu tenho O mais triste lembre do coração Como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos Amas se hubieran cerrado nunca E estás mirándolo Amor eterno Tan inolvidable Tarde o trempano estaremos contigo Para seguir queriéndote La 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 É o meu Deus. Obrigado, Jessica. Obrigado, Jessica, por interpretar a música para nós, Bozão tem uma relação com o antigo tempo com Helmin e a maneira que eu explico a Bozão é um jornal de primeira hora. E a parte que a Bíblia de Helmin nota como a reunião da Dalba e outra, que eu queria que a Bíblia de Helmin e a Ingrid e a smile. A Bíblia de Helmin e a gente tem que trabalhar e não come. E quando a Bíblia de Helmin e a gente tem que ir pra ele, a Bíblia de Helmin e a gente tem que ir pra R$ 500. A Bíblia de Helmin e a gente tem que ir pra aqui. que diz, a minha irmã, cantando assim, mas eu sempre me acostumava a perder a batalha no encontro de Helmin, e a minha irmã é exatamente o que eu considerava o meu canelo, onde eu moro. Jessica também trouxe Patrícia é parte do conhecimento da história de Helmin, já estávamos na primeira hora, que nós contamos algo de tempo, mas há mais depois, pois o mensagem é parte, e eu vou pedir nós também. Obrigado por ser e obrigado por cantar. Nostra senhora, que me querem pedir em frente, Marveline Wills. Não está passando? Ok. Agora, nós temos o nosso ministro-presidente, Sr. Ivar Ashes, está aqui, Banda? Sim? Um aplauso para o nosso presidente, o nosso presidente. Boa noite. Boa noite. o nosso professor que eu sou aqui, para que eu tenha a oportunidade, para nós, para nós, primeiro, nós, nós teremos que você tenha aquele que o Helmin, até nós, para que o Helmin, que o Helmin, é um dia, que hoje, é uma boa noite, é o honor que é merecer e eu estou muito contento com tudo isso de uma forma digno e nos mantém assim também. Eu também agradeço a Diana e a Jéssica para o que agora está em frente de forma de um poema e é uma canção tão emocionante agora. A gente está onde está o que vem depois e com esse atumaluga cortico. Depois de a gente vai indo para o referéndum de 2009 promete que sim a gente tem política de 2004 para 2006 então a gente é o fenômeno Alvin Marneville é o começo e no momento que a gente sai fora de política a gente segue a gente 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 estava estar em referéndum de 2009 que a gente tem movimento de nós a começar e que a gente me segura onde está que a gente considera Alvin o líder de Awe o líder do movimento de nós e que a gente me diz que eu também tenho uma contribuição sem pensar em política nem nada e eu vou onde o programa de Filius Hernández nesse tempo para eu também dar uma contribuição de nós e assim eu vou começar a intercambiar de e-mail com o Helmin e no momento que ela pediu para join com nosso papo e com outro ela vai de mês para sombra me tem anos que siga Helmin já e agora nós atreta o parlamento conjuntamente em 2010 eu tenho visto com uma mira de algo nunca visto eu ainda tenho uma experiência pequena de política dois anos mas eu ainda sigo política aqui na Corsau e também todo o mundo via de comunicação de roupa e a cerca e o que eu tenho um par de anos com uma militar junto com o Helmin no parlamento realmente está algo nunca visto então eu sempre explica também o contato com o Helmin está com o nosso povo está inigualável não está somente agora nos sai e foi o parlamento está cada dois três está e dá maneira de me indicar esta topa gente está topa com ele e você mira estimação mutua com ele estima gente mas também com gente conhece que estima conhece que confie com nenhum problema não pensamento e com isso responde assim para esse parte de parlamento o qual uma mira de um parlamento está mais grande ainda é aí anão entre 2010 com com 2012 e período estava de um período e me sabe para sombra me estava de guia do parlamento de um período com o parlamento de corçó nunca não a mira assina tanto rende e todo rende estava bem para realmente agora podrem também entre trempan e sala de espera estava de yen yen mas yen com sala de espera de qualquer doctor na corçó então realmente maneira já se cabe se vor aí cinco meses e recebi um para um grupo de jovens muito de escola o que era entrevista continuamente estava continuamente de em contacto e trajando para nos povos e assim estava em magnífico e o povo humilde de corçó adunou o sostén e o respaldo electoral que a vinte haia também assina lié que amém da maneira me avisa a que ela com saque quatro sem pico voto despois ela siga e siga anto cada via em esta visa no está doble a vai para um ela vira dos ela vira quater anto manera nos a tur costa bat amostra riba ocho pachete pero asoso de algum cos que la vira cinco e nos respeta e halmin avisa bon clá paso un cos realmente tabata hasi banda que tabata estima su pueblo e tabata papia clá iras pa cu su pueblo manera ma explica ave e tabata explica et 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 derechon nan con nostin pero tambe et deber nan di cada un dinos ela exigui sempre trabou duro dinos tur como trajado tur es nan cuta trabou traje duro sino em esta criticaba anto es aqui tabata es aqui as halmin grande e respaldo e la merece e e la haine pa sombra et tabata tin cura son habri pa cada un dinos no soberano nan son et ta can tur sabra pichita marche kamina tin soberano i gende nan kun no sa of not warri ku politica i eta trata na mesun bon et pa mesun fácil kun nan i et situr soberano efamia soberano akketa kreze 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 ila sigi kreze tambe awara ki kamina halmin ta mita konvensi ku eke pa kada un dinos sigi kada un dinos tin algo di halmin dinos corazon dinos mente yun dinos no tin turkos lo que eta tin pero juntu ora nos tur pone epida e granito juntu kreami kun nos por logra eta nos deber pa nos haci e esuerzo con juntu akki e unico manera pa nos logra ta si nos haci juntu hua quantu hende tin akki presente riba un dia awe un jaluna un ania pasa tempo a pasalier ahinda no tin un solución di acaso pero josta grande imita convenci ku aia riba pasu nion di nos no pahasi et rabau no so huntu nos pologra hopi pero nos pologra turkos nos depende de forza jari ba e enan halmin ta sinta ta wak nos cada un e ta wak korsau su korsau stima nos korsau stima e ta wak su paiz nos paiz e ta wak nos cada un imita convenci ku etta mira un adelanto grande pa korsau i pa e movimento ku el alanta alianza civil e veiculo politico ku yama pueblo soberano pero nos tinko asie unto ban asie unto dank dank na nos ministra presidente i varasius pe palabra nang i mi kera yama dilanti werner wills pa dedica alguna palabra tambe na nos bernardo presentenan bonochi poder ministra ministra nang soberano nang simpatizador nang di alianza pueblo un bia mas nos takinan e mensaje nota pa tres a tristeza que cambio todo nantique a noche mirando un año pasa hope cosa pasa de un me aseguro hope más cosa pasa de ahí y nos nomes de per esperanza un cosa segura tem sorpresa na caminda no rinca demos an cabez pa cos vai pura no si tem tanto placa pa paga periodista pa bruatera curitra si ende tra historia tem medo medo de kiko bosnancos consenche tá limpi no bote miedo tá ora bote un cos de mou consenche coutas trobar e drum couto couto avión vai miami cada rato e ora ti un problema ele non secreto nana con sol así ghi e hende nangkutat topa tu caminda nari para tiende tawak nanta nervioso a ue noche hop y de sa kuk caminda realmente enta nos nota papia de skibikos pabruatera nos nota papia de ningun intriga ni rebiche kuredachi patrese confusión passou pc en nos imprensa papruatera notur peres nangkutat íntegro taqueta leo foi bom bosh nangkutat kibiriba facebook tu solte payasada sigi skibisho nang logai boles um buki adopt on famiha kutimeste yudansa sigi toma placa pa popu do atera et tono a cambia a ue noche e cos kutat passando na koshow tapara nos nota aceptar mas pabim buru a tera gobierno takai redashi aki redashi aia kubo ke sigi cumpra ende no bim cumpra parlamentari de poe soberano cumpra bo periodista nan kubo much mandanan no no sen nan e cose ki nota wad mirah bom do de ningun hende dredje si bota patriota bota bringa pa bo país bailante no pa e forza na misterioso kuta usa turende den background kutina network na di maldad sigi bai dilante yena saco kuta saco kuna me se yena kut rabo duro no ku placa pueblo e placa nota dinan e placa dan di bosnan e ting bim pa en se anza pa nos educano sen denan nos much nan kua hora kita ca in criminalidad pasó nan esperanza nan bila drop out koda ribanang kada biak ubrudun palavra di aliento no mucha kuta sinti ku skol nota bai bong dun e ode bai malu sostene pasó ora bo sostene eta bila grandi bila anto pese nan bila kuna nota klap independencia puntanang nantan kai mamaya inda of nantan tabibadeng un resort of nantina mes casco es uv grande den jeta bula miami oh si bota na casco bota negarashi bontina kai mamaya pero independencia ta sigur eta bim ora nos tak klap i ese mi rumombra bisami promet que la falle se ora nostak klap independencia te tur paiz se fo kua bila independiente apasa de un proceso no stame da pasa no laga nuen de gañabo bim papi co acento manera nan astudia fo nan tam minho bot tam be pot i bot tam eta kapaz i bot tam lo logra independencia dange nos Minha culpa está com a equipe de velho aqui, de com a luna passada, a habitação luna com nós, vai santando um rato e santando nossa Bini aqui para seguir corda, riba, nosso líder político, Helmi Magno Wills. E a minha culpa está como se fosse com Helmi mais aqui na Bini, junto conosco aqui, está presente. E a minha culpa, a minha culpa, Helmi Magno Wills, sua presença, riba, riba, clã e raspa. A minha culpa está com sua atracção de papaiito, após o que a minha culpa canta. A minha culpa está com sua atracção de papaiito, e a minha culpa é a minha culpa. Nós estamos aí, por um rato, para se tem que quer também compartilhar algo com nós, de parte do que a minha experiência com a conhecida Helmi Magno Wills, nós vamos passar por diante, mas compreender também que tem uma maneira mais malvista aqui também, se não quer ter alguma palavra, eu vou pedir a passar por diante. Eu vou fazer uma palavra aqui, e eu vou fazer uma palavra aqui. Eu vou fazer uma coluna de partido, sua crema e sua coragem, e ela queda colorida. Eu vou fazer uma palavra aqui. Provence Romana boa noite ao imitar macha macha corto mês cortico Há um dia que gostaria de acordar um grande líder um grande líder Anto me acorda com dia que não mata John F. Kennedy na América três luna coranda que da papia de GSKB desfeira stop desfez na mata Martin Luther King mesong cos tres luna coranda ng as kibi tus ortecos 5 e-mai dos mil gestres na mata um grande líder Henmil Magno-Wheels teco ave un ai turdi en andas kibi de Almin Magno-Wheels Un cos mita contento cu mil líder asianos pa conosce kumbu Anto ele asianos tambi con takuriku kumbu bota humacacho Anto pasecos mas suerte bota dalong taye catapila kuhuma Que merumanan essei ta unja costan cu nos líder asianos e nos sa bom bom awoki Kumbutin ku distingi kumbu for the cause realistico. Danki. Chie Provence Chie Si chie Si boting me stay Tai catapila Ti un parai Pero e costa Kumi ke e kumbu nang mes Fora na binky banda Mi retire Nanta ke da leu Passo nansata kika kita e intencion of kibopo asiku etai rei Danki nati Mi sa si timasene ku kera riba palabra Ku kera comparti algo ku nos No te ne miedu Nostei Nostum famiha soberano Nosturti nost dolor Nosturti nost tristeza Pero tambi nostim un Qera impopo avevo santur Nos tin un alegria Un felicidad Ku nos pobisa Nose a conocer Helmin Marnowils Bo sa kwantu hende tin ku ta pisabu Ambu jamar Mi no a logra conocer Te ku din Simang Vi fin di simang eh mita topo un persona ku Di eta kera konoce Helmin Pero kada beta tin algo Nanda pisana no wara 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 Andi e non a logra D ni mas que ta papi akku Helmin O que é isso? O que é isso? O que é importante? Eu sei, pessoalmente, de pessoas que estavam todas as lembranças negativas de Helmi e Magno Wills, tem um momento que não tem chance de passar com os quatro homens. Eles estão a mudar. Você tem que olhar e o que só tem ou o que é certo meio para transmitir a parte mais negativa de Helmi e a parte crítica. Você se esconde. Mas agora você pode olhar o coração, a parte humana e você pode olhar onde vai, o que é que vai, o que é que vai conseguir esse papo cubo de profundidade no seu coração. Isso não consegue chegar no ponto e sabe que Helmi está aqui, Corsão e o povo de Corsão. não importa o que é Corsão. Nunca é malo. Se é segura, o que muda o seu pensamento. Eu entendo que você quer dirigir uma palavra. se esse não é caso, eu pedi Ingrid vindo lá em teoria. Ingrid vai nos dar alguma informação sobre o documentário que você vai seguir. e depois depois nos passará documentário. em teoria, em teoria. para toda a Boçã e a informação. Obrigado, Edward. Boa noite. Deus me enxerga a Boçã. Para mim, como eu vou passar para a parte do documentário, tem uma parte que eu vou mencionar de Helmin, como que eu ia dizer algo mais acerca. Helmin, em verdade, mas eu acho que é o PNMS também buscou no Parlamento do Papacone. Mas o que eu vou colocar a minha vida louco, que Helmin te põe, por exemplo, um bom dia, com cinco anos para o pão. Ai, eu, eu não me enxergo, tem três cabas. Helmin, por favor, não é que eu vou pedir a você, mas eu vou pedir a minha mãe para me acordar com o que eu tenho três cabas. Onde está? Eu não me enxergo, eu não me enxergo, eu não me enxergo horas, porque cada uma pessoa realmente dura o tempo, porque se eu for chegar às 8 horas, portanto, eu não vou pedir a minha oficina. Só lá atrás, mais cinco, seis, e eu não me enxergo horas, eu não me enxergo. Outra coisa também, que é um momento, mas, mira, que eu não me enxergo tanto, com o que o Papacone, eu realmente, eu não consigo atender toda a gente. Só um momento, eu não me enxergo mais, essa gente, essa é uma gente. Isso é um momento, que eu não me enxergo, Eu não sei se que a gente não sabe se que o Helmin me explica, que é que eu não sei se que o Helmin me que, de maneira assim. Mas eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter um problema, mas eu tenho que ter um problema com outro parlamentar, eu não sei se que o Helmin, humanamente, não pode ter mais. E não vai de acordo. Assim nós começamos a partir e trabalhar um tiki, mas a maioria... Helmin me que! Para me dizer que, serio, eu tenho que ter uma fracção do parlamento que trabalha muito mais pessoas que trabalham com um líder político. Helmin, para me dizer que é uma parte da minha experiência com o Helmin, eu não estou fácil de trabalhar com o Helmin. Eu tenho que estar dentro da diretiva, eu tenho que estar antes também, quando se aproveitamos. Agora Helmin não está gostando de se fazer uma vacância. O que eu tenho que fazer, eu tenho que ter testigos com o Helmin, especialmente Jair, Jaime aqui, Helmin, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma rabia, mas eu grito! você vai fugir? Você vai ter que responder e você vai ter que... Sobre o seu origem. Você está muitoando para a sua casa. E eu disse, então eles vão querer cantar. Eu disse, o dia vai ter muito forte para mim! Para mim, ele está com a sua própria casa. Bem, é verdade. Agora que você não tem mais, eu quero dizer o que é o Caimão. Então, aqui é o que Deus está. E o processo de igreja está. Eu não sei. Eu acho que é Deus. Então... E aí, o que é que ele fez para mim? Ele fez tudo e fez tudo. Então, outra coisa, ele disse para ele. Ele disse para ele, mas ele disse, não está para nada. Não publicamente. Agora ele disse, Marfilim, ele disse, Marfilim, ele disse para mim. A Bli? Porra! Não, quando ele disse, ele disse para mim, então ele disse para mim, realmente gostava de um carácter forte. Agora, olha como carácter forte, ele disse para mim, tranquila. E aí, o senhormente disse, boca grande e o coração cheque, não é, né? Agora, quando ele disse para mim, Pergunta de Turem, não está aceita? Não é? Uma maneira? Turem não está perto de ela. Outra coisa. Para não estar sentindo aqui, de Conang com a antabisa, com o esquivinho, com o Turem, com a Helmin, está arrabiada com o outro. Ei, mire aqui. Você quer fazer minha família? Não por arrabia com o outro. Não. Drei também, Macy. Se eu mesmo arrabiado aqui, agora eu vou me dar, não está cucho-cucho com o outro. Serio. Eu quero atender, eu estou dizendo, não está mesmo escarpado com o outro. Que não porque não se arrabiasse, que depois eu não encontrei. Está comendo junto, está assim, junto. Que me diz? Família, oista é um carácter forte. Werner, vai espantar uma noite? Werner diz como é isso aqui. Sempre. Werner, vai falar, não, 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 não. A mim não, 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 não. A mim também, não. A mim não, não. A mim também, não, não. Ingrid, não. Que tu? Werner. Ele vai choque-me. Um aplauso para Werner Wills. Pero Werner Wills, hombo, cocau. Coil. Abrev. aqui para atender ela nos põe documentário abre porque é papurado me entendês você quer avisar a mim? ah, bom ok ah, bom ok bom, danke e vai bem um aplauso para o Sorumã Sorumã moi indira vai aqui, elegante néche, gente indira, gana, Werner com Marflin, vai de sul ninho vai com néche elegante, elegante Marflin, botei com pai opi duro vai botar meus néche cd a ver, bom ok, danke bom, passo boa noite Deus mencionava parte do documentário minha cabeça sabe qual é o documentário que eu não sei Werner falou avisar-me, Ingrid me desejou para agora cumprir o ano com Nascida Wills conosco por um documentário traje de Wills mas vai de uma visita 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 se manda e passa e vai de uma visita verdade mas começa a pensar pensa, pensa, pensa mas bem, pouca ideia manda uma mail para não para não ter uma ideia mas vai dizer que vim peru vim e come mas eu quero um um curso mais grande e me disse, não, Ingrid como está explicando em cima este tempo o pessoal vai de um estúdio escribe para não ter um ponto não, me disse Ingrid se não sei para o outro o pessoal já tem o tempo que está cortado cada vez a minha história ficou pura porque a gente era antes mas ela ficou sentindo sem pura, pura mas ela põe a meta para vim que toque um documentário de como maneira é a outra vista está topa gente que eu disse oh, me está tendo a gente grita grita papi bruto ora me conheço personalmente mas é outra ideia assim também está topa o pende que ora não conhece realmente personalmente que não comece a escutar também o programa não impressão que não tem de realmente que não tem de DJ mas se sabe realmente que com o conteúdo que com o método que está realmente com esta luta a vim respeitar e vim escutar e tem o pende ainda que não escuta realmente então que documentário aqui nós que precisamos é realmente que o pende nos conhece ainda tanto a sua vida é parte que não vale chiquita bem mais é planta tanto a sua vida personal a sua vida do povo costa regular normal sua vida política sua visão sua luta nós queremos ser uma hora mas já ainda a produção e a filmação costa 100 que é parte que eu disse um pouco que tem mais gente que nós vamos acercar eu tenho uma vez com a Jéssica e a nossa família começar com ela em casa com a família de sol também nós temos que vai acercar conversar com a produção no futuro e assim tem mais de Bostã é uma fracção pequena que não se apresentou ela passa à noite ela passa acaba na Telecruzão na CBI ela passa 10 horas e 30 a Bostã tem um privilégio de Guaque me agradecer Javier Kratz que me ajudou em que de outro producê-lo dirigê-lo me agradecer Lúcio Rosales que é uma parte de entrevista na plaza que tem comida e a intenção da Palúcio vai seguir mais na futura entrevista me agradecer Alexis Sánchez que é edita e edição não é bom é um momento é um momento que está dentro de dois dias me estranhei que coisa e outra estão a editar saco não é fácil só tem um curso que pode fazer mas não se acorri que é um gai que oi querermi quase quase e não passa hoje então me chamam Danque na Javier e na Alexis Sánchez que a editar o programa sem mais palavras está claro com o vídeo sim espero que vocês gostam de disfrutar de tudo e que vocês tenham de futuro são de Winnie está bem bem Winnie comece a preparar com o Winnie está muito droga sim mas não sei vai entrar tempo é comunicar a hora da 8 complacindo peticões vim que mano 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 sonan canta nos países nos países bonitos nos países poderosos vim que can líder e conscientizador de seu pueblo aguarda o arrancar forte nos den espacios aqui nos que treze pais dan com a conocer de acerca alguma parte de sua vida sua visión sua lucha e seu amor para o pueblo de Coso é realmente para dar atenção a toda gente de nossa comunidade no sitio para visitar Hopi plaza biou aqui para disfrutar seu plato de criollo a la vez comunicar o pueblo papaiito pode que liga vome saco esta cana con su esco lloranjo está aqui torrento aqui paia aqui paia taqueta me está pizena teñora doña un chance come como né llamase pasó nanta nem chance pide comida tepe come torrento rondo né como né torrento rondo né cinta come telefone está rimbleto me está guardando un rato me está comiendo así né no como né está conforma que nos que hace e no tem más un tata un ambiente pso eto mene macha tartabal mes eto papi conosco smak nos papi harry cuné que mendi eto 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 r mende o bisa dico ya eto comprandebo bota papi cuné que mende a y en eto bien cinta cagé que mende eto pidime mita saco su comenda pia eto macha amicabal mes conosco macha tratabal mes papi papi Pueblo Soberano. Este dia está dando informação para o Pueblo, para ser mais consciente de que o corso tem que ser crítico e bom educar, bom informar para chegar ao subição último contra um corso independente. Agora, esse programa está para concentrar para a gente grande. Então, um tem atenção para muitos, para jovens. E não tem ensaiança livre para jovens, para complementar e participar bem de cima para a gente grande. Então, um Pueblo tem dois componentes. Gente grande e juventude. Então, é ensaiança livre, lanificar que não tem nenhum obstáculo mais, nem financeiro, nem econômico. Então, um, muito, seguir, estudando, desenvolver seu mês e vira amanhã muito importante na comunidade aqui. Então, para vir aqui para mim, onde é motivo na escola, assim que é uma vida urgente para introducir essa ensaiança livre? Então, para imaginarmos, todos os anos na final da escola, quanto mamãe maior não, muito não, está bem trapa aqui no parlamento, mas também não, está bem trapa aqui no parlamento, não está bem trapa aqui no parlamento, não está bem trapa aqui no parlamento. Então, um, como um trabalhador social, é senti, a curação da parte pela necessidade do povo. Então, um, que a gente pode estar fazendo com uma vez, essa é a caridade, a curação, você pode começar a curação, mas com uma vez que tem um lugar para a gente, um, uma coronada que não tem nenhumığınante do trabalho, não há nenhum aporte, não há cifras, senão a cifra não passou, não é maior, não a pagar e a anha completo, ou não paga mês, então na hora eu falei, para obrigar a anha para pagar e sem, quando a missão era paga, estava a mara e sei na cifra do diploma, no qual estava injusto. Conhecendo a Almin, eles estavam molestando. Almin era que era um bloco assim, porque durante o ano, quando eles vieram, eles saíram com o seu saco para a mãe, para pagar a escola, para pagar o diploma, etc. Isso era algo que estava injusto. E agora ele estava na altura também, ele era um negócio que estava tomando lugar de escola, que estava na estrova, eu pedi muito, não, que era menos pudente, ela não se me disse, de maior, de casa, de família, não, humilde, que não estava, não estava muito antes de sair da escola, que era sem ir à escola mais. Especialmente na última luna, eu pedi muito antes de ir à escola, e agora ele estava mais forte, não estava na maior, não estava na escola. E esse estava na estrova, no desenvolvimento, no educação, que é muita. E Almin, na mira, é também na raiz de problema, é também na raiz de situação, então é também incluso solução e remédia. A ensinança livre está beneficiado, finalmente, a comunidade e o povo, que eu digo, avançar, virar mais formar, mais crítico e caminar para a independência. De como amar a ensinança livre não é muita. Couture, muita, também na remarque. Para sobra, eu vou pedir a clínica, ah, ele é maior com 100, está traga na boa placa, não vai sair por nada. Não tem caso na raiz de 100. É a quantidade de traduções que perdem trabalha na DAE. Não tem problema, porque muitas vezes, com a escola, está em um book e está taken care of. Supongamos que não está em ensinança livre. Está com a parada. Couture é muita aí. Agora que mamãe e papãe não tem trabalho, Deus, eu não vou pagar, é culpa não. Quem vem de gente, tem pensamento, tá? Bota marrer, é muita. Nada não tem problema de desenvolvimento, nada não tem problema de impedir, é muita, para ganhar informação, educação, formação, para amanhã, é um bom membro da comunidade aqui. Não sei se me recorda, antes estava de um fenômeno de escola por nada, com a escola de ou com a escola, 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 com a escola. Sempre estava tendo uma divisão, uma separação, uma discriminação, uma ensinança, e como sempre estava tendo a aceitar o que estava tendo a aceitar. Eu não tenho a questionar nunca, nenhuma, isso não estava bem, eu não tenho a dar errado, isso não está bem. Eu não tenho que conformar mais com essa situação, e nunca vão fazer nenhuma coisa que vem realizando uma coisa que é uma desigualdade, uma desigualdade da minha comunidade e da minha mentalidade de nosso povo. Eu não saio para a suerte ou para a mala suerte, eu estava em um intervalo de ensinamento. Então, amanhã você rende todos os escolas, amanhã não. E o papo, não é importância de assunto aqui? Porque é tempo que eu já sabia que eu acordei a prevenir de cumprir. Então, agora a realizar, o negócio de buque acaba. O poder de escolher acaba. Então, é hora de vir a gente que entrava e entrava, que sim, mas é coisa que não tem nada a ver com a lei. Mas explica-me que não tem nada a ver com a lei, o governo, a mesma coisa. O que é maior está na água sem. Botar o pastel com o prebuque, agora onde é maior está na água, o governo está na água. O que é a louvidade conta, tá? Nem momento que nós já estávamos, não sabemos qual maneira, como é que há-se a administração de diferentes escolas. Então, pensei que a gente só tomei da maneira e a vida para o menos. Então, a história é a primeira. A primeira, a segunda, a terceira. A primeira, se as perdi a coisa, a BSO, a BSO, a FIIs. A segunda, a primeira, a segunda, a primeira e segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Então, em outras escolas, escolas, não tem problema. O único escolas que tem problema é que cada escolas escolas é um grande. E aí tem poder, e aí tem que ter escolas escolas escolas, que é um partido político. Então, naquele momento, eles viram político, via escolas escolas. E aí tem que ter escolas 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 o encargo para trazer as instruções para a escola do estúdio. Se você for a escola do estúdio, você sabe que é tarde, não é. Não, não é tarde, não é tarde. Se quatro horas não tiver as instruções, você manda o check-back. Primeiro quatro horas não tem as instruções. Mas sobre a ensinança não tem um favor. A ensinança tem um direito que você rende. A minha maneira é simples. Estou procurando sobre as famílias diferentes. Onde a família não tem que visitar, está na montanha. Mamãe Celia e sua família. Eu tenho cinco anos. Sim, três anos. Eu tenho aqui. 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 Eu tenho aqui, então. Eu tenho aqui. Pessoal. Estou aqui. Eu tenho aqui. Não é gente. Eu tenho aqui. Pessoal. Ela está aqui. o lugar tem a lomba. E costa mais doce dizer? Sim. E está vindo da nossa missão. Agora eu fiz a minha filha e tenho que conhecer um serviço personal. E não me ler e vou te deixar. E não me ler em coragem. Não me ler em personal. E minha filha e me disseram, o que me disseram? O que é isso? Ele disse que é um suíta. Ele disse que é um suíta. A primeira vez que eu disse para chegar aqui, eu disse que está aqui. Ei, ei. Entra para cá para mim. Ok. A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. com a minha filha, mas eu. É a minha filha, a minha filha e a minha filha. Ou a minha filha. é a minha filha. Eu! E a minha filha que ela vinha, ela te arrua. A minha filha, E aí, para asambleir, só me dá... Despegue, de novo, mas senti e... e podeu... que ele vinha, hein? Ma... 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 Comendo de vinha, que é... ...goça, su plato, que digo, hein? A... ...este... ...ela vita. Do... ...como... ...ela... ...tende grande... ...eu... ...eu... Eu lhe amei tassini por meio que não venda. A senhora me senta com aquele ojo, então eu também comi aquele ojo. Bem, não voltava. Nosso plato, um concombre, sai de quem vive. Não é porque ela custa um bom. E o homem não tem medo para comer comida, para comer. Vamos lá para a mesa, não. Mas não me dá fome como eu comei no domingo. Assim é assim. Elas comem conosco, conversam conosco. Depois não fazem as perguntas. Elas respondem não. Elas não gostam de vida. Então a mãe é uma chamada japonesa. Também se enra. Mas eu não entendo. Eu sou mexicano. Eu sou mexicano. Mas a mãe é uma chamada sã. Eu sou mexicano. Eu sou mexe. Eu sou mexicano. Eu não sei a famosa coisa da gente. Eu não sei. Não sei se escutou na radio. Então eles falam. Então sempre, quando a gente cresce, quando a gente vai dar para votar, sempre a gente a gente chama a gente, a gente fala, tá tal e tal, tá tal e tal, é sua ideia e que é para nós assim, para sombra, nós estávamos, porque pensa que nós não sabe, blá, 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 blá. E de maneira como eu estava escutei papia, meu filho, que eu conheci, estava incrível, mas eu estava escutei de uma maneira que nós não complaina de você, mas eu estava aberto a ela, de modo que se inscreva a mim mesmo, e não estava tão amando o meu Deus. Eu estava ouvindo a minha opinião com esse homem, eu amo muito isso. eu acho que é um momento que eu conheço, eu não sei se eu não conheço, mas não é preciso abrir uma área de um grupo pessoal, então que eu não posso dizer que não sou a verdade, que é isso, eu não posso ouvir a minha vida e não posso ouvir a minha vida e eu não posso ouvir a minha vida, eu posso pensar uma coisa interessante, então sim, eu posso convocar, a minha vida também, eu não tenho a minha vida. A pessoa me põe em Manduro, você entra com o meu senhor, eu aguento o Wills bruto. Bota a queda, não se pode regalar de outra maneira. É parte doloica do Wills. A mim estava da volta com o Wills, a minha mãe me chamava Celia, acorda, escuta, e a minha Wills. Eu sou a minha volta, e eu estava com o Nelson Pierre, na rádio e 100.3. Então, sempre me dão, a minha mãe bruta, mas isso será abandonado. A minha mãe que me dão, eu vou dizer que tinha como se fala para mim. ele não esqueceu e que conseguiu com o controle, ele não esqueceu e queia, ele não esqueceu, porque eu não esqueceu, ele não esqueceu e falou e disse, não damos com o r texto, não damos com o rosto! Por quê? Eu entendi uma mãe, Então, um simã com uma acafta um constrante de um dia e o dia chega, me diz assim, sinta para você escutar, mas o homem tem um gosto de vista. Que menores, é o problema do mais grande. Os homens devem ver a minha, não é? É a razão para eu a minha, não é? Corrupção da esconde e da rota placa, como vai ter carro de governo para se roubar coisas para o povo. Bom, aqui está aqui um símbolo, um exemplo da minha direção que eu conheço neste bairro, não? Uma vez a Jaime me via passar, como aquela marcha contente de uma invitação, de me dar quantos membros de família da Vinhúm, tuve um dia domingo, a tomar como centro. Eu sou de um país que ainda é grande, da forma, é centro de família, então esse é o éxito do país. Nós, aqui na nossa equipe breve, nós se ponemos grande na Umbanda, tanto como família, nós não estamos unidos. E se você quer edificar um país, vou ter que conversar com a minha família. Eu queria que vocês andam donando um bom exemplo. Wills, me conhece Wills, vou pedir tempo, e nós temos contato todo tempo. Agora eu vou estar jefe de um serviço para manter uma posição pública neutral. Então, quem que vem como mandatário, como é possível, basta ter interesse público. Então, nunca me notava da forma parte de nenhum partido político. Então, a minha mente pensa, se eu esteja parte de um partido, então vim um outro, eu vou chamar com a minha família. E com a minha família, com a minha família. Eu não estou com a minha família. Mas, quando eu não estou aqui, como cidadão, eu tenho uma escolha política. E eu tenho uma ideia não política. E sempre me identificava com Wills, e todo o tempo, agora eu me vi uma coisa. Por uma outra quadra, quando eu subi lá e se cadê na oficina e nada. E agora eu vi uma pergunta para mim. O Dr. Nibus e coisas me disseram, é claro, está transparente aqui. E tem medo que eu venho a fazer alguma coisa. Se não, 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 se não. E assim, eu não estava até a compreender o outro. Agora tem um problema também. O Dr. Nibus e coisas me disseram, é claro, está transparente aqui. Então, eu tenho minhas horas de atender caso, e a minha mãe é bem. Eu tenho minhas horas de atender, e eu tenho minhas horas de atender, e eu tenho minhas horas de atender. Sempre o nosso ministro, é verdade. E tem razão, que eu digo, o que acontece? Se você quiser crescer, é verdade. Então, eu quero dizer, cada um de nós, os cinco parlamentares, os ministros, primeiro, eles já me disseram porque sempre a empresa era diferente de nós. Ou seja, times de casalão ou seja pela bat permissão. Mas isso é só que não a reluagem a luz é verdade, a consistência e não somos nem nós nada. Mas hoje eu compreenderam, o que é para a barra. E quando eu digo que não as pessoas, se faz o que são a épocas, uma irmã ou a família a verdade, de homens. Mas estão naquela igreja, de casal, de família, de verdade, de ser verdade. em um mundo de verdade, a gente não é outra, a gente não quer tanto, a gente tem a profissão, e agora eu chego aqui em Angola, eu não tenho nada mais para arme, que eu sigo, é simplesmente verdade. Então, você sempre, você é bem do seu corpo, não? Se você não tem essa verdade agora, você tem uma manhã, você tem outra manhã, você está assim. Eu não quero sempre com a satisfação, de nossa verdade, ser transparente, então, não tende, senão a escutar. E, agora eu já fiz pouco tempo, e tem um programa, Política da arte de governar. Então, agora eu vou estar a governar, não necessariamente, como você deve estudar em Angola, um mundo que está bem comodidade, o que eu vou ir a governar. Quando você tem que viver de política, quando você tem que viver de paz política. A minha vida, Viva paz política. Como funcionário público sempre para silvio pueblo, como ministro antes de silvio pueblo, e vivendo paz política é simplesmente silvio pueblo, o verdade como bandeira. Misaco está sempre fácil, mas de todas maneras, ora vou te rir o verdade como bandeira toda. Escucha, ou te arranha, ou te arranha, a solução do problema. Canta-me, Paris, e narraba com a minha tumba. É aqui os dois estilos. Turbiá, que duíno. Turbiá, único. Láutu, povozão. Viva Consol! Viva Soberano! Soberano, para sempre, viviremos e venceremos! Canta-me, Paris, com mi himno e mi bandera. Un cancion pa' mi país. Mi cadáver, com mi tumba. Mi tacanta-me, Paris. Mi cadáver, com mi tumba. Si, Senhor! Si, Senhor! Cada três luna. Esse é o desejo. Naturalmente, e se dá para a direcção. Agora eu tenho que cantar o seu país. Eu tenho que ir com o Jair. Eu tenho que ir com a ironia de vida, não é? Eu tenho que ir com o Jair. Eu tenho que ir com o Jair. Nós temos que buscar um outro tema para cantar. É um programa de consciência civil. Agora eu tenho que usar o disco de Star Wars. Star Wars, não é Star Trek, Star Wars. Nós não temos que buscar um outro tema, mas com outro, com outro. Eu tenho que ir com a ironia de vida. Realmente, Mark and Willis, mas é só o tema para nos mudar e colocar algo de nós mesmo. Eu tenho que ir com a ele. E, de maneira uma vista, agora eu tenho que olhar. Esta cante de profundidade de seu coração. Na verdade, estima o seu país. Ele cante-ele completo. Eu não sei se tem de bozão, entretanto tem que dirigir alguma palavra, livremente, passa de lá, e o Mike está na bozão à disposição. Tem de... o que vem? Bom, também nós temos... Erwin Phillips está preparando um documentário mais para nos ver passar, de realmente Mark Nobils, mensagem naquela 13ª de ano passado, para nós. Me quero dizer assim, mirando... Bom, ela vem de diferentes formas de lá, de hoje. A mim, fez, e o meu passado, e a minha, é o que está tomando lugar de imprensa, é síndrome, e realmente é a referência aqui, é síndrome de penque e de brin. Turdia atrobe, ta sali, pa uac, kiko por hasi, pa quibra, o pueblo soberano. Logo, emita, bisumparei gente, incluso, sabe, me devem se não entender. Ora, você entende, não? Não está de pafogo, está tendo, com o povo soberano, tem um problema. Não está de pademco, está tendo, pademco está bom, bom, rumana. Tremendo, está de pafogo. E o que é que está por hasi, está pa sobrar, o que é que pensa de lograr, não é que logra. Cree o ladrão que todos são de sua mesma condição. É a teoria que nós usamos. Para nós, nós sabemos que nós, nós tentamos ambicionar o máximo, com maneira que o que você tem, não é posto aí, lo bem pelea para o que está bem, dentro de um posto. Então, não é a espera, esse é o nosso de coberto soberano. Então, maneira, o que é isso hoje, um ano passa. Então, tem ainda, não é a logra. Não é a purba, uma chope maneira. Nós temos que soportar, basta, no largo, um constante tiramento, sem dar uma menaça, para me segurar que não, de caso de um corte. Depois, o que é isso? Se não é a logra, é bem com outra coisa. Depois, o que é isso? Se não é a logra, é bem com outra coisa. O que não está full power usando prensa. É triste, está, maneira, cadê, atrecer de lá, e riba, sangra, de helmin, não é a purba, seja, para vender, para todo dia, não é a coragem, ou para purba, quebre partido, ou uma combinação, de todos, mas é triste, quando não está a logra. O que é bom, com a helmin, é a cita, de educar, o povo. O que, prensa, me espera, sobre a bolivisa, prensa, tem uma tarefa, que consiste, em três partes, principais, educar, informar, e entretener. Então, não é só, não tem algum, media, que tudo o que não está, está entretener. Então, entretener, malo também, para a parte que não está, é parte, de informar, o povo, é parte, de educar o povo, é o que, o que eu desejo. Então, você pensa, entre outros, realmente, é o programa, consenso civil. O caminho da noite, é assim, para educar, e informar, o povo. Antes, isso também, vira um problema, para a prensa, para sobrar, para, se você tem um endê, para a gente, a gente não sabe, não é possível ganhar, mais. Então, o que nós desejo, é o que você quer. O que você tem que olhar, não é? O que não está questionando, com a prensa, que não se perde o poder com nós e não se perde a autoridade com nós tem um problema para nós se você não quer que você não tem mais que você não vai voltar na maneira que estava antes, não por mais uma vez uma pessoa abre e não está mais a vida consciente e está e a maneira realmente estava sempre não quer a mim vai buscar para mim esse é o seu povo não quer a mim o que me está dizendo não quer nem tampouco o que não está dizendo não quer ninguém escute, entende, analize vai buscar confirmação para mim então, esse nosso povo está agora Erwin, qual é o nosso está aí? um não está pedindo para carrega conosco por parte técnica portar um par e fazer um chiquito não está improvisando em maneira de santa mira mas tudo em tudo não está conseguindo e esse é o nosso acentamento de nosso líder Helmi Magno Wills improvisar mas é a meta principal e no final não está conseguindo a meta segura e para isso não não tem água lá me descreve o que está tomando o lugar aqui dentro entre outros nós temos uma sala nós partimos para trás aqui abrir nós partimos completamente e já é letra com chocolate passa agora a minha mesa quer que o letra está sobrado mas eu tenho que não não claro não acaba tem uma tendência tem um postele especial tem um especial postele que o plástico é em todo caso e chocolate também passa aqui não 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 é então agora aqui não tem mas você está mirando e não saborear de um tremendo sol para que sofras você não perde não está lá se van nós de nenhuma maneira é o qual é dos governos com pressão de holanda a troca a comunidade com talaga e assunto de banco central que drume e turistém que é mesmo rato só em antequeda do banco central é mesmo presidente e diretor é mesmo com um rato só e rio su mês também não não discutir como me rio é também no caso de jones lavamento de placa em mesa fia 3 milhões sem pagar aberto nunca mais 400 mil dólares por rio não é moralista na minha comunidade que não tem nada está só um de qualquer dacha meu país está pagando 60 mil dólares para luna com o outro gasto incluído para cuidar minha cena e minha ouro e o valor de minha modelo em banco central pelo uso de banco central como seu toco é seu negócio personal que é seu local e que ele assim e assim o mal uso de seu poder para costa quando não paga 3 mil sem pagar back nunca sem colateral sem garantia sem nada não importa que está combinado é por então não entende nenhum país que não está apontando absolutamente nada como o povo soberano vai encaminhar o trajeto de protestar e não aceitar isso aqui é ponto fácil eu tenho paciente para me sabe que o universo está traindo de uma direcção para certa costa não passa é algo inevitável e impostergável mas está nos bancos centrais nossa vota precisa de referenda em 2005 mas é nosso próprio banco central contrário do deseo do povo estão a negociar senhora não leito é uma ideia e também nós enganamos com o banco central comum porque Holanda tem boca grande nos pobres não aceitar para nós vai de aventura de um banco central comum porque Holanda está confiando como babysitter entretanto não está plumando nos bancos central para louco na bolha para 100 milhões para ser mata liberta 100 milhão quando a fia acaba camina sem mata não tem tanta reserva que me tem marx medo mesmo que dê nosso banco central aqui ou sen é bloco assim sin um deprido de dia se está alguma palavra que nos conhece de nosso líder Helmin Magno Wills com manhã de bisa encerra sua boca para lo que é mira com nota quadra e camina tem injustiça e er está preparando um parte mais para nos por pasa para nos escucha de nosso líder Helmin Magno Wills Tine está preparando tanto Soberano então eu vou perguntar como está assim mas o nosso soberano país soberano é que é atender seu assunto exterior e interior sumez é aqui versus a situação que nos tem que é aspecto não exterior tu sabe o lá está sendo ora abo use palavra soberano vou estar referindo na essay corso o mestre soberano tem sentido é que o país mestre mira self suficient voto para fô hipote claro voto em assim ok por agora você está um é um ok mas sabe que agora você parte de acordo que tem conceitos que usam entende não se firmou acordo de governança que em ponto de soberania está ponendo de acordo preparando você não tem preparando o povo consultar o povo tem sete anos mais que sete anos de dia descrime com dune contenida para nos tour preparando a soberania corte não muito largo preparando em soberania não não fácil primeiro que vem um homem ou mulher livre pode começar a pensar como tal então nos países ainda tem Stockholm syndrome é síndrome de Stockholm com mais não batido mais que maldita mais que estime que maldita mas o pago aqui é carta de donna que ela conhece no domingo gostosamente meto na nave para mire o que é anunciado que vende a ter de riqueza que é uma consequência de não reger a corte a coisa que a gente ela participa que tende introduzir lei de reino de trafico de personas para saque estranco não contribuir na economia holandês man Então o que aconteceu? O que acontece é que não existe a nossa opinião e a nossa aprovação, não existe a nossa opinião e a nossa opinião. Então, um dia eu vou, primeiro que eu pensei, eu vou trabalhar em um mês. Ok, mas você acaba de falar com o parlamento, vai em pressão, que tem, e o que você quer dizer? Quigo. E o que vai acabar a revisa aqui na hora? Quando eu me recatei de dia domingo, não sei, não sei bem bem, já é a luna. Dia domingo, ele vai vir aqui. Ele vai vir com o Saint-Martin. É o papel que o ministro diz, cadê o velho? Não vai. Então, se você vai, você conta a revisa, na ovelha, significa que você não pode deliberar. En ovelha significa deliberação. Não, na ovelha é a hora que eu participei, mas se você sinta ele, vai aceitar o mundo. Não, para nós ele não tem que existir. Ok, eu tenho que cumprir algum compromisso, eu também refei o papo um rato. Nossa papia de Venezuela, a papia que não é uma obra de isla, nossa papia de... Ok. Não tem que existir, desigualdade existir. Assessor, para a gente tem que escolha, trabalha e dar a crime na cabeça, comida para não comer. Nós estamos falhando disso aí. Passou uma maioria de riqueza de países que vai demandando de 12% miserável de países aqui. Não tem maioria de riqueza, não. Tá pensando aí, eu te mirei. Na Brasília também é um problema, Brasília também é um nosso rico. Entende? Não tem barrio, não? Aqui também é um problema que eu tenho em todo o país. Entende? Para pedir barrio, não? Não se pode pedir barrio marginal. A mim tem barrio inútil. A mim tem 32 anos atrás de barrio, não. Como trabalhador social. E eu percebo que o barrio não é um homem que está pobre. Porque a gente tem mais roupa e fraca, o qual está passando que tem roupa e ladrão. Então eu vou chamar ladrão, não. A gente vai lá, 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 não. Então, a mim, como trabalhador social também recomenda, não está passando trabalho de barrio. Como o povo se sente com a insegurança faltar de barrio, e ganha 10 milhão, 20, 70 milhão. É ladrão nisso primeiro que tem o cabano, Chacho. Que ladrão nisso de qual que dá. Que é a suposta gente direta, não tem comunidade aqui. Que pretende de ter direito, não tem club de serviço, não tem Alliance, não tem Cubanes, não tem Rotary, não tem Kiko. Então tem 7 ladrões. Então a gente vai lá, não tem participação de comer, mas não conseguem, mas ainda não tem 10, 20 e 70 milhão. É ladrão nisso, mas vai. Mas o senhor é lado nesse bairro, me põe com a placa que eu estou guardando para a minha direita, para a minha escola, para eu subir o nível de meu habitante, para eu sair para não ter casa, para eu sair para a recreação, para eu sair para ter deporte, correndo para ajudar muito. Ok, mas agora aqui é combate para stop. Ok, eu não posso escutar realmente a minha ação, e uma coisa segura que vem de frente, de parte que eu estou vendo, é realmente a minha escola tem o suficiente sangue para eu sair para a minha direita. E o que mais acontece, é corrupção, é ladronismo que eu tenho, é pobreza, é desigualdade que nós temos hoje em dia. Então, vou pôr a nota de que tudo isso, o que eu faço, o que eu faço para onde eu vou, é para o seu povo. Não para ele, não para o seu grupo, não para o seu gremio. Não para ele, não para ele. menos cada três lunas, nós três e algo mais para o Bocan que está bem em diante. Para a Aue, eu quero agradecer o Bocan que está presente hoje em noite, obrigado de coração, de parte da diretiva do Pueblo Soberano e do Movimento Aliança Civil para estar presente conosco. Tanto a IERA, nas duas atividades no Cusatim, e a Aue também, que mais me diz? De maneira que a nossa clausura, a Aue, e amanhã a noite, a nossa esperança, a Tura Trobe em outro programa de Consciência Civil. Obrigado, Jair. Take it away. Complacendo peticões. Vem que mano, papi, vem que mano! Pa, 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 pa! Sonam, canta Nos País, Nos País da bonita, Nos País da poderoso. Mique canta a mi País. E eu luto a brilhia, o seu sien que eu hablo, da vida, me dormi Mique canta mi país, e sua playa não bonita, o destino é Guatamula Mique canta mi país, e eu não aguento a queda, un cancion pa' mi país Por mi lombriz e a bode entera, Mique canta mi país E sem ti, me huesi lomba, funda a tula, brilhão e piar, assim alanta, corre junca Mique canta mi país, e sua playa não bonita, o destino é Guatamula Mique canta mi país, e minha vivandera, un cancion pa' mi país Mique canta mi país, e minha vida, me canta mi país Mique canta mi país, e minha vida, me canta mi país Entra me новugi, e minha vida, me canta mi cam ou piar,mbal Meme canta mi país, e sua playa não bonita, o destino é Guatamula Lá-me canta mi país, com mi himno e mi bandera, un cancion pa' mi país, mi cadáver com mi tumba, me tá canta mi país. Mi cadáver com mi tumba, sim senhor!